Cinco jogos separam o basquete unifacisa dos playoffs do NBB. A classificação já está adiantada. Agora o foco é no Pinheiros, adversário desta quarta-feira. Equipe que ocupa a sexta colocação no NBB 15, tem a segunda melhor média do campeonato em rebotes, 42 por jogo. E no primeiro turno em São Paulo, venceu o Jack pelo placar de 100 a 86. É um foco muito grande agora para o Pinheiros, como você disse, um time muito forte no Garrafão, muito rebote, a gente já está trabalhando isso intensamente e vamos buscar esses resultados que são fundamentais para a sequência do campeonato. E para esse duelo que promete ser bastante intenso no Garrafão, César não vai ter novamente o seu melhor reboteiro. O pivô Guilherme Húbner segue fora. O Guilherme teve uma lesão traumática na coxa, lesão muscular. Está tendo uma recuperação muito boa, não é uma lesão tão simples, mas a gente espera que no início dos playoffs ele já esteja pronto aí. Está tendo uma recuperação muito boa. E se não tem Guilherme Húbner, aumenta a importância de outro pivô. O venezuelano Miguel Ruiz, que tem a maior média da equipe paraibana em rebotes ofensivos. Os treinamentos têm sido muito bons. Na verdade, estamos lutando todos juntos para esse grande jogo que vai acontecer na quarta. Campeão do Jogo das Estrelas com o time Lucas Dias e com participação especial no torneio de três pontos, Antônio já está de volta e à disposição de César Guidetti. Foi muito divertido. Está lá o ambiente, a galera, todo mundo jogando para competir, mas ao mesmo tempo todo mundo querendo se divertir mesmo, zoar, fazer sexta, comemorar. Foi bem legal que teve essa competitividade de todo mundo querer ganhar. Foi legal ter ganhado também, foi melhor ainda despairar a cabeça um pouco também, tirar um pouco da pressão do dia a dia, da rotina, sair um pouquinho e agora poder voltar, voltar com a cabeça um pouquinho diferente e algumas coisas que vinham acumulando, alguns estresses aí, deixar de lado e vir com uma mentalidade nova, uma mentalidade forte para buscar vitórias daqui para frente. E o maior pontuador do time e o segundo do NBB na temporada acredita que ainda é possível terminar a temporada regular na oitava colocação e ter a oportunidade de decidir o primeiro playoff aqui na Arena Unifaciza. Ainda só depende da gente, é só a gente ganhar. Então temos que acreditar e temos que ir para cima, temos que buscar. A gente tem condição disso e vamos com tudo, é tudo ou nada. A gente conseguir, igual você falou, é muito importante, a casa cheia aqui faz muita diferença para a gente.